Nas aulas anteriores eu falei sobre a revisão dos estudos, como a gente tem que fazer a revisão dos estudos. E a revisão dos estudos, ela se aplica a qualquer período de aprendizagem. Pode ser um período de aprendizagem de violão, de piano, de canto, de uma atividade corporal, uma dança, um esporte, qualquer coisa parecida. Por quê? Porque quem aprende é o cérebro, tá? Quem aprende é o nosso cérebro. Então, seja lá o que for, a aprendizagem de um conteúdo intelectual, cognitivo, estritamente cognitivo, ela é muito parecida com um processo de aprendizagem físico. Exige repetição, exige que você possa errar, né? Então, a título de introdução, estou simplesmente falando isso para justificar o que a gente tem feito exatamente no início, no início da nossa live, que é a revisão daquilo que a gente falou nos dias anteriores. Ah, professor, mas o senhor sempre faz essa revisão? Claro, eu vou fazendo a revisão, isso vai ajudando você a fixar aquilo que foi dito nas aulas anteriores. Caso você não tenha participado das aulas anteriores, não tem problema, tá? Seja porque eu estou revisando aqui com você, seja porque elas também estão publicadas aí no IGTV, tá? Então, as nossas aulas têm durado aproximadamente 40, 45 minutos. Ontem a gente teve uma aula de aproximadamente 50 minutos, tá? Mas elas estão ficando, elas estão aí armazenadas para vocês voltarem a assistir quando quiserem, tá? Então, vamos começar. Então, a gente começou, a gente vai começar a revisar o assunto da revisão, tá? Então, eu falei ontem, ontem na verdade eu fiz duas lives, né? Falei na primeira live das 16 horas, eu falei sobre revisão dos estudos, e é essa live que eu vou revisar. A segunda live, que foi uma live extraordinária, foi sobre a questão do, sobre se os concursos acabaram ou não, se vale a pena continuar estudando ou não. Essa live, ela foi uma live, digamos assim, entre parênteses, então eu não vou revisar o conteúdo dela, tá? Ela está aí, está publicada também, é só assistir lá, tá? Muito interessante, ficou muito interessante o conteúdo de ontem. Então, vou começar a fazer a revisão, a revisão das nossas aulas anteriores. Então, na aula especificamente anterior, eu falei sobre a revisão. E quais são as três características da revisão? Ela tem que ser uma revisão imediata, então, assim que nós acabarmos essa aula aqui, quando estiver chegando no finalzinho dela, quer dizer, quando a gente estiver se aproximando do final, eu vou fazer uma revisão imediata de todo esse conteúdo. Então, a revisão tem que ser imediata, ela tem que ser espaçada, então depois da revisão que você faz hoje, após ter encerrado o seu tempo de estudos, você precisa fazer uma revisão daqui pelo menos 24 horas, no máximo em 7 dias, tá? E depois ela tem que ser, além de imediata, além de espaçada, ela tem que ser expandida, ou seja, você vai aumentando o espaçamento das revisões. As revisões, elas vão ficando cada vez mais distantes, tá? E ontem, eu falei que eu conheço dois métodos muito bons para você fazer a revisão dos estudos. Um método analógico, analógico artesanal, que é muito simples e que é muito eficaz, que é esse que eu ensino e que, modéstia à parte, eu nunca vi ninguém explicando tão sistematicamente, de forma tão organizada sobre como se deve fazer a revisão, tá? Não conheço ninguém, não conheço nenhuma literatura que fale isso, que organize isso, tá? Então, na literatura de neurociência, de aprendizagem, nós sabemos, nós sabemos que a aprendizagem, ela se dá melhor se você efetivamente faz esse espaçamento, faz essa evocação expandida, como eu disse ontem, tá? Então, a literatura fala isso, mas ninguém organizou isso sistematicamente para aplicar para o seu momento de estudos, tá? Então, isso aqui, eu acho que eu consegui fazer de forma original e tem ajudado muita gente, tá? Então, é isso. Falei que, também falei que, além de ser imediata, espaçada e expandida, existe uma outra frase mágica, né? O abracadabra da revisão, que é a seguinte, a aprendizagem está nas pontas. Pontas do quê, professor Rubens? Nas pontas do seu período de estudo. Então, você começou a estudar aqui, né? Às 10 horas, começa revisando o seu último conteúdo estudado, anteriormente, hoje de manhã, ou antes de ontem, ontem, antes de ontem, seja lá quando for, tá? E depois, na ponta final do seu período de estudos. Assim como nós estamos fazendo agora, revisando aquilo que nós estudamos e que eu ensinei para vocês aqui nos dias anteriores, tá? Então, o contrário, o contrário negativo desse estudo distribuído ao longo do tempo é o estudo intenso, a prática intensa. E essa é a pior de todas, e infelizmente, é a prática mais realizada, né? Por todos nós. E eu mesmo fazia isso quando eu estava na escola. Na véspera da prova, estudava feito um louco. Estudava, 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 né? Ia muito bem na prova. Então, eu era o que eu costumo chamar de o burro que só tira 10. Eu era o burro que só tirava 10. Por quê? Porque eu estudava muito na véspera da prova, tirava 10 na prova, tá? E depois esquecia. Então, né? Era um esforço literalmente jogado no lixo. Então, esse tempo de estudo intensivo feito dessa forma na véspera da prova é um estudo desperdiçado, tá? Por quê? Porque o que faz parte da natureza do processo de aprendizagem é que para que ela seja profunda, e será sobre esse o nosso assunto de hoje, a aprendizagem profunda, ela se dá de forma gradual, tá? E em partes, em pequenas partes, tá? E lenta. A aprendizagem, ela é naturalmente lenta, tá? Então, aquilo que você aprende de forma rápida, aquilo que você aprende de forma muito rápida, é uma aprendizagem superficial. Então, nós temos, vamos dizer assim, nós temos uma aprendizagem superficial que se dá de forma rápida e efêmera, e você também esquece rapidamente. Você aprende rápido, mas esquece rápido. E tem a aprendizagem profunda, que é aquela aprendizagem que é mais lenta, que é mais gradual, mas é que é permanente. É essa aprendizagem que vale. Então, você aprende devagar e também esquece devagar. Ou não esquece, que é melhor ainda, tá? Então, você aprende devagar, gradualmente, o que você aprende fica de verdade, tá? É por isso que todo esse procedimento das revisões que eu tenho ensinado pra vocês torna o aprendizado um pouco mais lento, mas é um aprendizado mais consistente. É um aprendizado mais consistente. Mesmo porque dá pra você estudar 10 horas, 15 horas na véspera de uma prova da escola, uma prova do ensino médio, uma prova da faculdade. Mas não dá pra você estudar 10 horas na véspera do Enem, na véspera de um concurso público, na véspera de um concurso da Receita Federal, da magistratura, tá? Na véspera de uma prova de mestrado, de doutorado, não dá. Esse tipo de exame, esse tipo de avaliação, pra esse tipo de exame, pra esse tipo de avaliação, você vai precisar de uma aprendizagem mais distribuída no tempo, mais longa, mais lenta, pra que ela seja mais profunda e mais duradoura, tá? Então, as características, as três características da revisão, ela tem que ser imediata, espaçada e expandida, tá bom? Beleza. Então, isso, estou dando por sabido já, porque a gente falou disso nos dias anteriores, e a gente está reforçando isso aqui agora. E, sobre os momentos de revisão, além desses momentos iniciais e finais do período de estudo, é importante que você faça uma revisão imediata quando? No fim da página. Acabou de ler alguma coisa que vai exigir que você memorize isso, que você aprenda isso ao longo do tempo, ao fim da página, rapidinho, isso vai demorar alguns segundos, o que que eu li nessa página? Você tenta fazer essa evocação imediata. No fim do capítulo, acabou de ler um capítulo, de um livro, de uma apostila, de um romance, tenta relembrar, ao fim do capítulo, aquilo que você acabou de ler, tá? No fim do dia. No fim do dia, enquanto você vai tomar seu banho antes de dormir, ou meditar um pouco antes de dormir, deitar, senta 5 minutos, 10 minutos, e tenta lembrar aquilo que você estudou durante o dia. Então, essa revisão noturna é muito poderosa. E no dia seguinte, quando você acordar, a primeira coisa que você faz é tentar lembrar daquilo que você revisou na noite passada, daquilo que você estudou nos dias anteriores. Então, o importante é que você tem que fazer esse esforço de evocação mental, tá? sem o recurso, de preferência, sem o recurso das anotações, de preferência, sem o recurso das suas marcas, das suas hachuras, dos seus grifados, tá? Você pode usar também, mas no segundo momento. No primeiro momento, você tem que tentar relembrar sozinho, tá? Relembrar, puxar da sua cabeça só com a energia da sua memória, com a força da sua memória. Bom, então, no fim do dia, no fim do livro, quando você acaba de ler um livro, você fala, muito bem, o que foi que eu aprendi enquanto eu li esse livro, tá? Mas, se você não fizer isso ao longo dos capítulos, quando você chegar no fim do livro, você vai falar assim, o que eu aprendi no fim do livro? E não vai lembrar de nada. Então, para que você lembre alguma coisa do livro que você leu ao fim do livro, você precisa ir recapitulando gradualmente, guardando gradualmente todo esse conteúdo por meio desse processo de revisão ao longo dos capítulos e ao longo de cada uma das páginas que você vai lendo, tá? Esse negócio de você fazer a revisão no fim de cada página pode parecer exagerado, mas ele vai servir sobretudo para quem está começando a estudar. Por exemplo, às vezes eu estou lendo um livro que é da minha área e eu leio uma página que não me acrescentou nada, não tem novidade nenhuma, então, passo partido, aquela página não me interessou, não tenho o que revisar ali, não anotei nada, enfim, acontece, para mim acontece muitas vezes isso, eu estou lendo um livro e eu vou ficando até entediado, bom, esse cara está contando da viagem dele, do porquê ele escreveu o livro, mas conta um monte de história a respeito do livro, mas não entra no conteúdo, então o cara está meio que enrolando, então ali eu não tenho que anotar nada, não tenho que relembrar nada, não tenho que revisar nada, mas aí quando ele começa a desenvolver a tese dele e eu acho interessante, eu falo, bom, isso aqui eu tenho que guardar, aí eu risco, pinto, achuro, faço um quadrado, repito a ideia na minha cabeça porque aquilo eu quero guardar, então tem que repetir, não existe isso de você achar que você viu uma vez, você vai lembrar para o resto da vida, a não ser que seja uma coisa muito importante, muito marcante, que seja assim, muito relevante para você, aí pode ser que depois de uma única leitura você consiga efetivamente guardar isso, mas você só vai conseguir por quê? Porque aquele aprendizado foi muito relevante para você, esses dias eu expliquei uma coisa para uma amiga minha, uma questão da evolução, uma frase famosa de um embriologista do século XIX, eu falei assim para ela, a ontogênese recapitula a filogênese, ela nunca tinha ouvido essa expressão, e eu expliquei para ela, ela ficou emocionada, ela chorou, ela chorou, não era minha aluna não, era uma amiga minha, ela chorou de emoção, por ter conseguido entender aquilo que eu expliquei para ela, então, isso que eu expliquei para ela, ela não esquece nunca mais, ela aprendeu na primeira, porque ela ficou tão emocionada de entender que a ontogênese repete a filogênese, que ela não esquece mais, mas por quê? Porque aquilo de uma forma, mexeu com ela de uma forma tão profunda, tão intensa, que a aprendizagem ficou associada com uma emoção, e nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a aprendizagem profunda, e o que faz com que a aprendizagem seja mais, digamos mais, mais consolidada, mais sólida para cada um de nós, tá? E isso tem a ver também com todo o nosso processo emocional. E aí, E aí